Alisson dispara por dentro, perde na ponta o Aliton Rafa, cabeceia, aliás caminho com ela, vai o Caio Paulista, já dá na esquerda, Alisson domina, encara o Ricardo Silva, levantou pra cadeira e subiu o cabeceio, pegou. GOOOOOOOL! Toca na cabeça do Caleri que é gol, toca no Caleri que é gol, símbolo de raça desse São Paulo. Se não tem bola, se não tem futebol, se não tem técnica, tem a raça de Caleri, ele se antecipa a marcação e de cabeça manda pra dentro, pra tirar do torcedor do São Paulo um sufoco. 1x0 é pouco, o adversário é bom, o São Paulo vem sofrendo, Caleri, Caleri, sempre ele, toca no Caleri que é gol, São Paulo 2x0, América Mineiro 0, Caleri, 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 São Paulo 2x0, Cavic, olha, não tem jeito, tá feito. Mais um dele, Caleri, Caleri 2x0, Tricolor, Paulo Dovali. É tanta raça e tanta entrega que o Caleri não teve nem força pra comemorar direito. Ele vai aqui na bandeirinha de escanteio, recebe os comprimentos dos jogadores do São Paulo, agacha por ali, como quem está exausto. E mesmo assim, o argentino artilheiro marca o dele na partida de cabeça, após o bom cruzamento do Alisson, São Paulo 2, Coelho 0.